Música Permaneça o vivo, sabe-se lá como. Assim está expresso no convite que o artista Silvio Sandoval Zoc faz à sociedade para visitar as suas obras que expressam as angústias de sua vida. Retrato de uma alma inquieta. Sem dúvidas despertará muita curiosidade dos amantes de arte. E hoje estamos aqui com ele, Silvio Sandoval Zoc. Muito obrigado, professor, por aceitar fazer essa entrevista com a gente. Eu é que agradeço. O que a sua exposição retrata? Retrata um período na minha vida que foi um pouco conturbado. Isso desde a minha graduação aqui na Exalc até por volta do ano 2010. Isso quando aconteceu o falecimento da minha mãe. Eu tive um período de depressão. Então trata desses momentos mais complicados de um período de aproximadamente 30 anos. Como foi idealizado o seu projeto? Inicialmente eu pensei em fazer uma exposição com os desenhos originais em um museu ou numa galeria. Mas eu percebi que o acesso à galeria, o acesso a museus é um pouco complicado para a maioria das pessoas. Às vezes por conta do horário de funcionamento dessas galerias e museus. Ou pela própria pessoa que não... As pessoas às vezes nunca entraram em uma galeria, têm uma certa vergonha, um certo medo. Então eu pensei como que eu poderia expor para qualquer pessoa. Qualquer um pudesse ter acesso. Então começou a ideia de expor os desenhos numa área externa. Mas como fazer isso? Aí eu pensei, os originais eu já não poderia colocar numa área externa por conta do tempo, por conta... Então... Aí que começou. Ah, vou fazer ampliações dos desenhos originais. Mas como colocar? Como distribuir? E aí foi mais ou menos esse processo. Você percebe algum tipo de reação das pessoas quando elas estão vendo as suas obras? Sim, uma certa inquietude, as pessoas ficam muitas vezes olhando uma mesma obra durante muito tempo, pensando o que significa aquilo ou o porquê daquilo. Você disse que se formou aqui na Exalc, em agronomia. O senhor também tem a formação em artes plásticas? Não. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho a formação depois em mestrado e doutorado em estatística e experimentação agronômica, mas não sou artista plástico de formação. Simplesmente eu desenho. Quando você se descobriu artista plástico? Desde os... Desde sempre. Desde sempre. Desde dois anos, três anos. Sempre fiz, sempre desenhei. Que material você costuma utilizar para fazer as suas obras? Essencialmente, o que eu tenho em mãos. Então, uma hora era lápis, aquele lápis mesmo, lápis velho que estava lá. Falei, nossa, tem esse lápis. Vai esse. Tem um canetinho colorido, da época que eu era criança. Vai esse daí. e nanquim. E uma pena, aquelas penas antigas, que usava, que molhava no tinteiro. Falei, nossa, como é que será desenhar com isso? Aí que eu fiz as minhas primeiras experiências. Você vive da sua arte? Não, não. Eu não vivo da minha arte. Eu sou professor universitário, até o presente momento, né? E é disso que eu vivo. Qual a importância dessa exposição para você? Essa é uma exposição, para mim, uma importância fundamental para a minha pessoa. Eu, pela primeira vez, eu consegui realmente me expor por completo. Então, essa é a primeira exposição que você faz das suas obras? Sim, é a primeira exposição das minhas obras. Tem alguma obra na exposição que o senhor considera a principal? Não. Cada uma delas foi importante durante uma fase da vida. Então, as obras, elas estão distribuídas de forma a contar um pouco essa história desses 30 anos. Em que artista você se inspira? Em que movimento você acha que suas obras se encaixam? Existem muitos artistas plásticos, muitos, que eu... que... que eu amo. Um, eu não sei falar o nome dele, eu fico até com vergonha, porque eu só sei ler o nome, acho que é Egon Schill, que foi um aluno do Gustavo Klimt. esse eu sou apaixonado pelos desenhos, pelos desenhos, pelas obras. Numa época eu gostava muito do Salvador Dalí, do Emiró, Picasso, tem o Profeta, atualmente, lá em São Paulo, que é um cara fantástico, não sei, Francis Bacon, não sei, muitos, muitos, muitos. Você possui algumas obras expostas em Piracicaba? Sim, eu possuo cinco obras, todas, numa área aqui em Piracicaba, num hangar aqui em Piracicaba, na Atmos Paraquedismo, o hangar do aeroporto de Piracicaba. lá eu tenho três obras que foram realizadas numa mesma noite, de grandes dimensões, que eu já sabia que iam ficar por um período curto de tempo, então já não existem mais, só existem registros fotográficos e um time-lapse de eu fazer os desenhos. Três obras. E tem mais duas obras que estão atualmente em exposição, não em exposição, elas foram pintadas na parede, então não tem como, pelo menos, ao menos que pintem a parede, elas estão lá. São dois murais de, mais ou menos, quatro metros e meio por um metro e meio. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente como foi a montagem da exposição no local, a escolha da iluminação. Foi um projeto que eu realizei, então foi todo um projeto meu. Tudo, desde a escolha, da exposição em andames, certas peças que foram confeccionadas especialmente para a exposição, iluminação também, o ângulo da iluminação, tudo, tudo, tudo pensado. A disposição dos andames, tudo foi pensado durante um bom tempo. Muito obrigada, professor, pela entrevista, por aceitar falar conosco. Eu que agradeço, Júlia. Muito obrigado. 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 Obrigado.